Então, bom dia, tarde e noite, alunos. Bem-vindos aqui para mais uma aula de letiva do Lerth Ramos 2A. Segmento contínuo de Seneca. Seneca são as frases. Daqui a pouco eu gravo a tela e a gente compartilha os debates, né? Lembrando aqui, né? Reenfatizando também, né? Reenfatizando, fixando. Fixando algumas informações de novo. Estou dando só 45, na verdade, 50 minutos de aula expositiva. E a outra parte, que é a segunda metade, é desdobramento da aula expositiva, onde eu tiro dúvidas, onde eu debato coisas, converso com os alunos. Na prática, se tiver aluno, a gente conversa. Se não tiver, está tranquilo aí que ninguém liga, não. Para a presença, lembrando que a metade da aula só é duas presenças, e a metade que vai ter conteúdo mesmo, o desdobramento é meio que... Tudo bem, é legal ver, mas se tiver o desdobramento, né? Se tiver alguém debatendo ali, mas ele se torna mais apêndice e não essencial. Então, 50 minutos de aula, de verdade. Vendo 50 minutos, está de boas, está com presença, está aí no céu. Essa é a parte oficial, burocrática, regrada da aula e dessa prosa aqui. A parte não regrada e não burocrática é a seguinte. Aulas de expansão. Se vocês quiserem tombar esses cursos de contraturno, se vocês quiserem tombar eles, nenhuma coisa que você tem que fazer. Não assiste. Ninguém assiste. Ninguém da sala assiste. Não interessa o que pressionarem vocês. Ignorem. Se falarem que vão repetir vocês de exame, ignorem. Eles vão ser forçados a cancelar essas aulas. Por que eu falo isso? Porque vocês não querem perder a tarde de vocês, nem que seja só dois dias da tarde, cinco horas da tarde, de um dia da semana. É cinco horas na prática. São três de orientação de estudos, duas de projetos. Duas de letivo ou duas de projetos de vida. Uma dessas três áreas, normalmente. Talvez tecnologia também. Então, em média, cinco, seis horas por semana, ano e contraturno. Tirando a educação física, né? Que é aquele esquema de ficar no período da tarde, o segundo ano, para fazer a educação física no período da tarde. Que é bem estranho, né? Bem estranho, mas, enfim, faz as lógicas do Ocadeiros aí. Então, se vocês não querem essas aulas de contraturno, vocês não participam delas. Mas educação física, professor, é presencial. Eu participo? Eu vi alunos do segundo ano das turmas que eu dou presencial. Eles estão dando migué também. Alguns, né? Depende do aluno. Tem aluno que não quer mesmo, porque é contraturno, ou porque não gosta de educação física, entre outras coisas. No entanto, no caso das online, ninguém vai bater em vocês diretamente, né? Tipo assim, não tem sala de aula, não tem sinal, não tem adulto enchendo o saco, não tem pai, não tem professor, não tem coordenador, não tem ninguém forçando você a fazer exercício. Você pode ser um rebelde revolucionário e abandonar o curso? Sim! Se você fizer isso, eu sou demitido? Sim! Mas vocês escolhem, porque a aula é de vocês. Eu sou a droga do professor. Eu trabalho pra vocês. Eu sou um servidor público. Se o público não quer um professor, o público não tem um professor. E eu tô ao lado de vocês. Então tá de boas. Então sim, vão lá e faz a louca aí, não vê as aulas. Mete a louca aí, mete o louco, não vê nada. E depois de dois meses, não, depois de meio ano, que sabe um ano, eles parem com essas putaria de aula de contraturno, porque não tá dando certo. Nem pros professores e nem pros alunos. Os professores estão sofrendo horrores pra conseguir gravar isso. Tem aqui o exemplo do nosso colega aqui, que ele só vai conseguir gravar agora, no segundo semestre. O primeiro semestre eu não consigo gravar nada. Ele não tem equipamento, ele grava da escola. Eu não sei por que estão me deixando gravar fora da escola. Na verdade, eu tô numa... Não tenho ideia, eles estão me deixando gravar fora da escola. Se ele começa a dar falta e me perguntar na escola gravando, eu posso rodar? Mesmo com as aulas subidas. E aí, qual é a minha desculpa? Eu estava em outra escola, eu vim pra casa almoçar e eu não tive tempo de ir pra escola gravar a aula. Então, eu gravei de casa. E outros dias, eu tinha aula numa outra escola. Em seguida, se eu gravasse da escola aí, eu não teria tempo pra ir pra outra escola da aula de expansão também. Então, eu não poderia me locomover até a outra escola. Então, eu não tenho como gravar da escola aí pra ir pra outra lá. Eu não posso gravar da escola aí a outra aula lá também, porque a escola aí não tem equipamento, não tem local, não tem... Não tem nada. Assim, não dá pra gravar da escola. Ponto final. Não dá pra gravar a aula da escola. É insuportável. É intragável. É desrespeitoso. Eu fico puto dando aula de casa. Imagina eu dando aula de um... De um escarcel, que é uma escola um período da tarde com fundamental. E é um escarcel. Meu, não. Fora que não sou só eu que dou aula. São outros professores também. Talvez tenha que dividir o mesmo ambiente. Não funciona. Sério, eu não quero. Então, eu dou de casa. E é permitido. É permitido. Mas, tem algumas coisas da escola que a escola pode dar uma de louco e rebentar comigo. Dá, dá sim. A escola pode dar uma de louco e fazer eu dançar feio. E eles me zoneram por causa disso. Me zoneram a paciência. Mas, enfim. O ponto é... Não, não vou na escola da aula. Então, se vocês quiserem cancelar essas aulas e vocês não estão ouvindo isso, mas caso ouvirem isso, não vejam. Simples assim. Dá um perdido total. Pelo ano inteiro. Pelo ano inteiro. Porque não faz sentido essas aulas. A estrutura é horrível. A ideia é ruim. A prática é ruim. A pressão é ruim. Não funciona. Não funciona. Eu não quero que funcione também. Porque é nessa época que a gente tem que ter o contato mínimo entre o professor e aluno e a empatia. Ou pelo menos a conversa. O olho no olho, né? Não essas coisas mecânicas que não são necessariamente funcionais de gambiarra online. Aqui que não rola, tá? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para dar. Ficou muito mais longa do que a mensagem inicial de você estar levando nota ou falta. Sei lá que eu falei nisso. Não lembro. Enfim. Voltando aqui para o conteúdo da aula de hoje. Então, uma aulinha, né? Uma aulinha de 50. Agora eu tenho uma aula de 40 minutos. Porque eu já fiquei 10 minutos enrolando. Uma aula de 40 minutos com frases do Seneca. Eu lembro onde eu parei. Tá tranquilo. Tá de boas. Tá salvo. Tá toas. Pera aí. Só um momento que eu vou receber uma mensagem do meu irmão aqui que é importante. Família em primeiro lugar. Cortei a dobesse. Toas ele falou aqui. Ah, tá. Não era o que eu pensei que fosse. Eu acabei de dar um tiro na água. Cara, não responde, mano. Eu tô na aula aqui, velho. Para, para de falar comigo. É. Voltando a gravar aqui a tela. Então, beleza. Continuando aqui. Então, agora a gente vai direto para o conteúdo. Que é, de fato, a aula. E bora lá. Cortar o webcam. Gravar a tela. Fazer essas coisas básicas do dia a dia. Não tem áudio, mas a gente compartilha áudio. Mesmo que não tenha áudio. Porque a gente é louco. E aí, mete o louco mesmo. Diminui a tela. Aumenta a tela. Aumenta a tela. A gente tinha parado aqui. Nessa aqui. A gente já tinha visto essa do A um gênio. Não A um gênio sem alguma coisa lá. Agora já passou. Prazo de hoje. Começando a esta daqui. E a seguinte. Sêneca, nosso velho amigo. Velho mesmo. Porque ele morreu há muito tempo. Diz a seguinte. Nessa bela frase grega. Grega romana. Não sei. Sêneca é romana. Cereco romana. Culturas antigas. E necessidade há de chorar por partes da vida. Tudo isso pede lágrimas. Eu não entendi. Ele tá questionando qual a razão, qual o motivo pra se chorar, lamentar por partes da vida. Tudo isso pede lágrimas. Como assim tudo isso pede lágrimas? Ele tá dizendo que... Ele tá fazendo um questionamento aqui. Peraí. Eu só... Realmente deu um... Deu um trava. Que travou legal. Ele tá falando que... Não é preciso chorar por momentos. Por instantes. São apenas seguimentos. E tudo isso... O que que é tudo isso? Esse tudo isso tá meio quebrando as pernas. Tudo isso pede lágrimas? Será que ele tá dizendo assim? Será que essas partes pedem lágrimas? Ou será que toda a vida pede lágrimas? Eu acho que é mais as partes pedem lágrimas. Será que essas partes pedem lágrimas? Será que elas são realmente trágicas? Acho que é o viés de interpretação. Eu posso ter interpretado errado, mas eu vou interpretar mais ou menos assim. Então assim, a Sêneca chega e fala. Você, pessoa social, você, peãozinho aí de 15 anos, você, gente boa, humano, que tem aí suas roupinhas, seus desejos, sua vida, sua mãe, seu pai, seus amiguinhos. Você tem momentos bons e momentos ruins. Sua vida é caótica. Tem momentos onde você tá feliz, tem momentos onde você tá triste. Tem momentos onde você finge que tá feliz, tem momentos onde você finge que tá triste. Tem também. Mas quando você finge que tá triste, você pode chorar. Mas será que você tá triste de verdade? E se você estiver triste de verdade, você pode chorar. Mas triste por quê? Então esse é o ponto. O que causou a tristeza? Então tem o ponto aqui. O que fez você sentir necessidade de se lamentar pelo fato ocorrido? Sempre é fato ocorrido. Você não chora pelo futuro. Você pode chorar no presente em relação a algo futuro? Até pode, mas não faz muito sentido. Ah, por exemplo. Dá, dá. Na verdade, dá sim. Não faz sentido assim. Falei bosta aqui. Você pode falar assim. Ah, minha mãe vai morrer porque ela tá doente. Você chora. É uma coisa futura que vai acontecer. Ela tá doente, tá com câncer, tá ali, infelizmente, definhando em vida, aquecendo, e ela vai bater as botas. Perdão, mas ela vai bater as botas, como todo mundo bate. Então você tem aqui uma situação desastrosa, catastrófica, triste pra cacete. Então você pode chorar pelo futuro? Pode. Pode. Pode sim. Então eu falei bosta. Pode sim. Pode chorar pelo passado da sua mãe que já faleceu? Pode. Pode e deve. Na verdade. É uma emoção muito sincera que você deve expressar esse sentimento. Eu ainda incentivo você a chorar. Não é o meu caso, porque eu sou um focozinho de pessoa. Mas você é uma pessoa humana, normal, sem filosofias paranoicas na sua cabeça, tem emocional bem-se constituído, não é igual eu. Você pode chorar, tá? Chora. Mas o ponto é, é necessário? É tipo assim, não é mandatório ou obrigatório. Mas qual circunstância que te conduz, te convida e além de te convidar, te incentiva como uma coisa inevitável, necessária? Ou seja, que necessidade há? Ou seja, que obrigação há? Então a questão é, será que existe mesmo obrigação? Essa é a questão. Você é ou não obrigado, convidado, mandatório, é uma espécie de orientação inescapável, uma situação onde vai acontecer de qualquer modo ou não. Então, que necessidade existe? É a questão. Será que ela existe e é necessária mesmo? É a questão. Necessidade de quê? De chorar, de expressar sentimentos, de pesar, luto, tristeza, melancolia, sofrimento. Extravasar os sentimentos. Existem choros de felicidade? Existem. Existe. Choro aqui está entendido como negativo. Está entendido como lamento, como luto. No entanto, não é necessariamente negativo. Você pode chorar de felicidade. Puta, cara, ganhei uma casa. Eu vou chorar. Entendeu? Ganhei um milhão de reais, paguei 100 mil para o imposto de renda. Mas não faz mal. Eu vou chorar 100 mil, não. Na verdade, até mais. Deve ter sido uns 250 mil. Eu vou chorar por ter ganhado 750 mil e pagado 250 mil para o imposto de renda. Vou chorar pelo dinheiro que eu ganhei ou vou chorar pelo dinheiro que eu perdi para o imposto de renda? Eu não sei. Você escolhe. Você vê aí qual que você quer lamentar ou se você quer comemorar. Você está no lucro ainda mesmo, tendo perdido quase metade. Não, metade, um quarto para o imposto de renda. Mas parte, imposto, né? Vida, né? Mas enfim, que necessidade, que obrigação, que coerção necessária há de se lamentar, no caso, aqui estou usando negativamente, lamentar através de lágrimas, através de sentimentos atravessados pelo seu corpo, por partes da vida. Partes são apenas momentos. Pode ser aquele momento onde você machucou o dedo e chorou. Pode ser aquele momento onde você foi traído pela sua esposa e chorou. Pode ser aquele momento onde você perdeu o seu animal de estimação e chorou. São partes da vida. Você não perde o animal de estimação todo dia. A menos que você tenha muitos. E mate um por dia. Ou assassine um por dia. E aí você pode chorar todo dia, mas é um tanto brutal pensar nesse tipo de coisa. Ou você não vai levar a chifra da esposa todo dia. Você tem uma esposa só. Você pode levar vários chifres, mas você não vai chorar todo dia pelo chifre que você toma todo dia. Ou você pode também. Você pode se lamentar todo dia porque o seu chifre é constante. Então você chora constantemente porque você está levando o chifre todo dia. Quer dizer que essa esposa não é sua também, né? Nesse ponto. Então, qual a necessidade de se lamentar? Aliás, vou falar uma coisa aqui. É uma coisa engraçada que aconteceu hoje falando de chifre, né? Parênteses para a historinha de aula anteriores. A aula que eu dei de manhã. Hoje eu debati umas coisas legais sobre sexualidade na sala. Chegamos no seguinte parâmetro, né? A pessoa tem um corpo, o corpo é dela. E ela pode usar o corpo dela para efetivar as relações sexuais como que ela quiser. Ela é livre para isso. Ela pode transar como que quiser. Seja homem ou mulher, não tem esses paradigmas culturais aí de negativar a pessoa. Chamar de piranha ou chamar de tranqueira. Normalmente vai lá para mulher, né? Homem é tudo garanhão, pegador. E não é um vagabundo, um lazarento, um... É que o nome quando você fala é um transão. Não lembro como é. Evolúvel, escroto, cínico, não sei. Eu não sei nem as palavras que fala para homem quando homem é escroto. Biscatão, vagabundo, não sei. Comedor... Não, não sei, não sei. Tô começando devagar. Mas é, você vê. Tem um machismo e um patriarcalismo na minha própria fala aqui. Porque eu não sei os conceitos que eu xingo o homem comedor. Porque não tem na cidade, né? O homem comedor é estima, é patamar de o grande herói. Coisa mais imbecil. Mas, enfim. Aí eu cheguei. Beleza, vocês acham que o corpo é livre? Beleza, o corpo pode ser livre, tá? Você pode lá transar. E vocês aí, são monogâmicos ou poligâmicos? A grande maioria? Na verdade, praticamente todos. Acho que eram todos. Eram monogâmicos. O corpo é livre, mas... Depende. O corpo do seu namorado é livre? Não. Ele pode transar com quem ele quer? Não. Ele vai me trair. Então, é aquele paradoxo básico hipócrita. Interessante, interessante. Onde você é dois pesos e duas medidas. E tem, assim, tipo... O corpo é livre, mas temos aqui letras miúdas. Como é que são as letras miúdas? As letras miúdas são as seguintes, ó. Pera aí, você vai me trair? Como assim seu corpo é livre pra você me trair? Calma lá. Calma lá. Não tem essa de poligamia aqui, não, fio. Você é meu... Meu namorado. Meu marido. Como assim você vai me trair? Aí eu fiz uma brincadeira. Sexo é uma coisa e sentimento é outra. Será mesmo? Você pode amar a pessoa sem ter sexo? Aí eu fiz uma brincadeira que eles não conseguiram argumentar, mas eles ficaram bravos. Você tem uma mãe e um pai. Você não transa com sua mãe e com seu pai, cara. Eles te amam. Amor não tem nada a ver com sexo, cara. Não tem nada a ver com sexo. E a pessoa pode, sim, te trair, entre aspas, mas continuar te amando plenamente, estando com você ao lado. E tem outros fatores. Você pode ser impotente, você pode ter problemas psicológicos e não satisfazer o parceiro. E simplesmente abrir a relação com uma poligamia seletiva, onde você não é poligâmico porque você não tem como mesmo, mas a pessoa pode ser poligâmica e ter outros parceiros, uma sociedade, em um relacionamento isso pode acontecer. Ou fazer um acordo, sim. Mas o ponto é, esses adolescentes, eles são conservadores. Eles não querem ser chifrados. Eles têm todos os seres que eles queimam de caramba. Como assim você vai me trair? Mesmo que eles pensem que o corpo é deles e eles fazem o que é com o corpo. Então, minha identidade e minha individualidade. Só que, quando eu tô num contrato de casal, eu não tenho mais individualidade e não tenho mais corpo. Meu corpo pertence ao outro. Vai virar propriedade, entre aspas, do parceiro. Foi surreal, assim, porque foi uma sacada, sacanagem da minha parte, né? Mas uma sacada que eu tive na hora ali que foi hilário, cara. Eu até achei... Nem riu um pouco da cara deles também, né? É de uma sutileza, assim, de você pensar, nossa, é verdade. Sexo é uma coisa tão cheia de tabus, não sei o que lá. As pessoas têm toda a frescurinha e não sei o que lá. E, de fato, os adolescentes são um pouco mais libertinos, libertários, noveno. Libertários é? Libertino é péssimo. Mas pessoas um pouco mais libertas, mais amplas, mais conscientes, não. Mas, sei lá, abertas à diversidade das coisas, né? Adultos são um pé no saco. Só que, quando você fala essas coisas pra criança e você joga um princeto moral religioso, você vê o negócio tinindo, cara. Começa a tinir mesmo, assim, é surreal. É porque quebrei completamente eles. Eles não estão abertos completamente à realidade. Eles estão abertos até a linha 1. Ou até a linha 2. E o resto das linhas? O resto das linhas, meu filho, quem comanda sou eu, entendeu? Então, aquela esquema de, ah, não, tá certo. Vamos aceitar essas certas coisas, mas tem limites. É, foi muito divertido, cara. Foi muito divertido. Então, pensem aí sobre esse assunto aí. Será que vocês são pessoas que pensam, ah, meu corpo é meu, transa com o que eu quero? E lasque-se. Mas, se eu tiver um namorado, o corpo da minha namorada não pode ser livre e transar com o que ela quer? Então, tem uma charadinha aí, básica, de dois pesos, duas medidas. De morais que entram em paradoxo e em conflito e que dão resultados hilários no debate, né? Na prática, dá em terríveis tragédias sentimentais, brigas das mais diversas, rancores e tripas. Tripas exageram, mas... E sanguinolência e, sei lá, sanguinolência também exageram, mas tomara que não, né? Mas é engraçado esse questionamento. Foi muito divertido. Mas voltando aqui pro Sêneca, né? Tinha esses parênteses aqui da aula que virou um debate um pouco mais de contar historinha, né? Experiência com a historinha básica da aula anterior, que eu tive de manhã. Vamos aqui, novamente, pro Sêneca. Então, será que essas partes da vida, que são momentos que, de fato, podem ser de lamento, de luto, de tristeza... Ou não, como eu disse, chorar pode ser uma coisa... Resultado de uma positividade, de uma grande alegria. Um reencontro emocionado com um parceiro de anos distante, assim, tipo, anos e anos sem ver a pessoa. Você encontra ela e você deságua em lágrimas, porque você está extremamente feliz. Então, é uma nostalgia consolidada e realizada. E você vê a plenitude do seu sentimento sendo satisfeito pela realidade, pode dizer assim. Então, as lágrimas descem pela sua face. Então, aí é o ponto. Ele está questionando aqui. Tem necessidade de chorar por partes da vida? É obrigatório? E, de acordo com a minha interpretação, eu acho que ele está fazendo uma afirmação um tanto sarcástica. Sarcástica no sentido de... Tudo isso pede lágrimas? Todos esses momentos pedem lágrimas mesmo? Ele é um... Como é que é o nome? É um filósofo... A palavra... Ele é... Ah... Seneca é um... Ah, eu vou ter que ver no Google. Não lembro. Não lembro. Mausa, esqueci. Seneca. Vamos ver no Wikipedia. Esqueci mesmo. Isso é importante. Ele é importante. Ele deve estar aqui na fuça da gente. Oh, asqueira. Não achei ainda. Esqueci completamente a palavra que defini ali. Estoico. Lembrei. Estoico. Que é uma pessoa estoica. Aí que é o central. Um estoico. Estoicismo. Vamos jogar aqui no Google estoicismo. Uma pessoa estoica. Estoicismo. Aí já até vai o nome dele ali, viu? Estoicismo. A escola estoica é uma doutrina filosófica fundamentada nas leis da natureza. Natureza quer dizer... Acontece. Natureza acontece. Surgiu na Grécia. Quatro séculos antes de Cristo. Por volta de 13 anos. Durante o período denominado helenístico. Que é nesse período aqui. Foi fundada pelo filósofo grego Zenon. Zenon. Zenon decidiu. Nessa vidinha aqui. E vigorou durante os séculos. Aí vai embora. Do século 3 em diante. Então o estoicismo. Do qual Sêneca é um representante. Representante. Tipo, ele levanta a mãozinha e fala. Tô aqui. Esse estoicismo. E voltando para o vídeo. É exatamente esse o ponto aqui. Para que chorar, mano? Seja homem. Mais ou menos assim mesmo. Seja forte. Seja fixo. Seja denso. Não lamente, cara. Para que chorar, mano? Aceita a realidade. Encara o mundo. Bate no peito e fala. Vem mais. Pode dobrar a aposta. Então o Sêneca tem essa vibe do estoicismo, né? Nesse cara resiliente. Palpa toda obra. Que não fraqueja. Que vê a oportunidade no desastre. Que a tragédia é apenas um tempero da vida. Tá tudo bem se eu perdi meu braço. Ainda tenho outro. Não vou chorar pelo braço perdido. É mais ou menos, sabe? É machão assim. Mas não machão anos 80 meio machista. É um machão resiliente em relação às circunstâncias do mundo. Não tem problema. Acabou a comida. Eu como grama. Eu acho que é mais ou menos essa. Não faz mal. Morreu todo mundo? Não faz mal. A gente faz filho de novo. Ou a uma esposa. Coisa bem pragmática, sabe? O cara é mais durão, assim. Mas é um durão não violento. É um cara... Bom, realista. Bem realista mesmo, sabe? Bem consciente da realidade. Por isso, naturalista, né? Porque a natureza é a que rege o mundo, né? Então, quando você pensa nessa frase, lembrando que ele é um estoico, aí faz mais sentido. Então, ele pergunta. E novamente perguntando aqui desde o começo. Que necessidade há de chorar por partes da vida? Quais partes são essas? Quais lamentos são esses? Ele não especifica. Mas algumas delas... Será que algumas delas pedem lágrimas mesmo? Será que algumas só que pedem? Tipo assim, ah... Chorei por 100 partes. Dessas 100 partes que eu chorei, 50 pedia lágrimas, 50 não pedia. Mas eu chorei por 50 que não pedia também. Segundo ele, aqui nesse... Tudo isso pede lágrimas? Que é a frase final. Será que essas 50 aí você podia ter gastado menos energia, parado de lamentar, encarado a realidade, inflado o peito e seguido em frente, olhando para o destino? Podia. Isso chorou. Entendeu? Para de frescura. Mais ou menos essa lógica. Para de frescura. Enfrenta o mundo. Ele tem essa pegada, essa frase aqui. Tudo isso pede lágrimas? Vai analisar, momento por momento, que te fragilizou, te ameaçou, afetou, te machucou. Cada momento da sua vida que te ofendeu, no sentido de aniquilou o seu equilíbrio existencial. E analisa cada um para ver se cada um deles pede lágrimas ou não. Porque você vai fazer uma ponderação e vai peneirar os momentos da sua vida. E essa é a frase dele. Então, você vai se reconstituir, respirar fundo e parar de fazer birra. Mais ou menos isso. Parar de fazer birra. Está travado o cronômetro aqui porque esse cronômetro está bugado. Mas eu sei que a aula termina exatamente às 15 e 30. 15 e 20. 15 e 20 ela acaba. Quando eu bater 15 e 20 aqui, eu corto ela e a gente vai para a próxima metade da aula, tá? Então, tem mais 20 minutos de aula. O negócio está me zoado. O cronômetro, quando você compartilha a tela, ele trava. Eu vi isso na aula de ontem. De ontem você viu isso. E está assim em todas as aulas. Então, tem uma bugado. Fazer o quê? Mas eu estou de... Na consciência aqui com o timing. Então, não faz mal porque eu estou cronometrando na minha própria cabeça. Mais 20 minutinhos. Então, só para finalizar essa frase para a próxima, para tentar fazer duas aqui. Então, é a pergunta, cara. Você vai enfrentar a realidade ou você vai ficar lamentando e... E se acovardando, escondendo no mundo, escondendo na sua própria toca, chamada autopiedade. Autopiedade. Você vai ter autopiedade em si mesmo? Ou você vai encarar esses momentos que você estava chorando, parar de chorar e seguir em frente? Então, a lógica é essa. De um estoico, lembrando isso. De um estoico, você não tem que ser igual Seneca ou um cara desse tipo de perspectiva. Você pode ter outras perspectivas, outras interpretações, outras leituras. Mas, no caso do Seneca, ele tem essa perspectiva. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Não desaba. Não colapsa. Mantenha-se fixo e sólido. Mantenha-se íntegro. Integridade. Siga o caminho andando sobre as pedras. Machucando os pés, mas sem parar de andar. Então, tem essa pegada. Resiliência. Muita resiliência. Que resiliência, professor? Não sei. Pesquisa no Google, eu não lembro mais. Pesquisa mesmo, porque eu esqueci, eu não quero pesquisar. Vê ali resiliência no Google e faz a pesquisa de edição de casa para vocês. Não vou falar, não. Estou com preguiça de falar. Tem um detalhe, eu esqueci de tirar o som. E segunda frase. Coisas que eram difíceis de suportar, são doces de lembrar. Frase bonita. Essa é bacana. Não é tão maldosa, né? Maldosa em frases. A outra é uma frase de porrada. Ela vai com os dois pés no peito. Essa aqui vai mais tranquila. Então, essa aqui, coisas que eram difíceis. Ou seja, no passado, eram, né? Não é difícil, eram difíceis. Tipo assim, era muito difícil, no ensino fundamental, estudar matemática. E era difícil de suportar. Não é só difícil, era difícil de suportar. Era insuportável estudar matemática. Eu ficava no talo, limite. Eu queria bater no professor, eu queria jogar carteira nos alunos, eu queria fugir daquele ambiente. Eu queria jogar uma bomba naquela classe. Não sei se é perspectiva de vocês, mas eu tive uma grande... Estou exagerando, tá? Mas eu tive um grande conflito com a área de exatas. Difícil de suportar. Ele fala que são doces, de lembrar. Particularmente, eu discordo completamente. Não é nada doce, cara. Ainda tenho muito rancor contra exatas. Se é difícil de suportar... Tipo assim, vou dar um exemplo bem banal aqui, bem legal. Bem bacana. Eu tinha, por exemplo, sofria bullying na escola. Era difícil de suportar. Por que era difícil de suportar? Porque eu estava sofrendo bullying. Bullying violento. Agressões verbais, agressões físicas, agressões morais, agressões intelectuais. Agressões das mais diversas. Era impossível aquele ambiente. Era tóxico. Era destrutivo. Degradante. Completamente infeliz. Me deixava no limite da realidade. Estou dizendo aqui de maneira teórica, não estou falando de verdade, tá? Me deixava no limite da realidade. É a situação impossível de suportar. Eu tive bullying, mas não estou exagerando aqui, tá? Para dar uma teatralidade na frase. São coisas que eram difíceis de suportar, como o bullying. São doces de lembrar. Você vai lembrar do seu bullying sofrido com carinho, meu filho. Vai falar, nossa, cara, aquele cara chamado Michael, sei lá, o Rodrigo, ou aquela menina chamada Larissa, que eu odeio. Me zoou muito no ensino fundamental. E me deixou destroçado. Eu lembro dela com carinho. Com doçura. É passado. Quando eu penso sobre isso, eu vejo o lado nostálgico. Sêneca, tu tá viajando na maionese. É que a maionese na sua época. Tu tá viajando mesmo. É que você viajava também, que eu não sei se você era um cara mais recluso. Que via na cidade sem viajar muito. Cara, isso não funciona assim, cara. Não funciona. Não dá, mano. Não cola. Não cola, mano. Eu não gostei dessa frase, não. Eu discordo. Mas depende das coisas que são difíceis também. Cê pode pensar assim, olha. Era muito difícil pra mim ser jogador de futebol naquele time de base lá, quando eu jogava bola com os meus amigos. Eu suportava muita dor no treinamento. Era muito complicado. Eu sofria muito. E não conseguia me divertir plenamente. Mas, ao mesmo tempo, eu me esforçava ao limite. Era difícil de suportar. Mas eu estava num lugar onde eu gostaria de estar. E eu gostava de estar lá. Eu gostaria de estar, eu gostaria de estar ao rio. Mas onde eu estava, pelo menos, em sincronia. Abraçando o contexto. O contexto era caloroso. Era um contexto afável. Um contexto interessante. Mesmo que fosse uma situação muito complicada de se manter. E quando eu lembro daquilo, eu lembro daquilo com uma nostalgia. Nossa, eu e a galera jogando bola. Eu morrendo de dor, porque eu estava com dor muscular no treinamento. Mas era tão bom estar com os amigos. Era uma época tão legal. Tem uma nostalgia tão grande. Queria novamente voltar para aquele momento e jogar bola com os amigos. Nesse contexto, dessa frase elaborada aqui, metafórica, faz algum sentido. Ai, eu tenho lembranças da escola. A escola era uma época que, por mais que fosse difícil, tinha os meus amigos. Tinha as nossas brincadeiras. Tinha as piadas. Tinha alguns professores que eu gostava. Ok. Então, é uma lembrança doce. Uma lembrança positiva. Mas, nem tudo é positivo. Normalmente, as coisas que são difíceis de suportar, elas carregam uma carga negativa muito forte. Muito forte. E quando elas carregam uma carga negativa muito forte, elas trazem para o futuro. E quando o futuro relembra elas, no futuro, no caso, é a posterioridade, né? Quando a posterioridade relembra esses momentos do passado, não relembra desses momentos com carinho. Lembra desses momentos com uma puta de uma ansiedade, com uma dor, com uma amargura. Por vezes, rancor também. Rancor. Uma coisa doce. Não é uma lembrança necessariamente alegre. Alegre, positiva. Infinitamente memorável. Não funciona assim. Eu tive momentos difíceis na faculdade, por exemplo. Minha própria exemplo, né? Muito difíceis. Eu olho para lá e lembro como uma época doce. Cara, eu sinto falta de algumas coisas. Sim, sinto falta de algumas coisas. Mas, não, cara. Eu não queria passar por aquilo de novo, não, cara. Não é tipo assim. Nossa, não foi tão ruim assim. Eu faria de novo. Não rola. Não rola. Não rola mesmo. Eu pretendo fazer outra faculdade, outro curso? Não sei, cara. Mas eu sei que vai ser sofrido. Não vai ser a mesma coisa. Vai ser outra coisa. Vai ser outro sofrimento. Mas aquele que eu passei, as penas que eu paguei, né? Foi complicado, cara. Foi complicado. Não é doce, cara. É agridoce. É amargo. É azedo. E eu não quero esse sentimento no meu coração e na minha mente de novo. Eu gosto dos amigos. Eu gosto das situações. Eu gosto do contexto. Eu gosto do prédio. Eu gosto do conteúdo. Mas eu não gosto da opressão. Eu não gosto da violência. Então, não é doce, não. Eu não quero repetir essas coisas. Mesmo com coisas positivas ali. Então, não é só um gosto só. Tem inúmeros gostos. Não é só docinho. É salgado. É azedo. É amargo. Tem outros nomes para gostos palativos, que eu não sei qual o nome. Mas deve ter mais. Não dá, cara. Não dá. Eu sinto falta de algumas coisas, mas não dá, mano. Não dá, mano. Não cola. Colegial é a mesma coisa. Não cola. Para mim, essa frase aqui é um tanto bugada. Não cola. Não cola mesmo. Acho bastante... Não necessariamente ingênua, mas... Forçada. É uma frase forçada. E eu acho que para debater ela não precisa de tanta elaboração, né? Pensem aí com vocês. Quais são as coisas que vocês gostavam... Gostavam, não? Que vocês não gostavam, que eram difíceis, situações complexas, como, sei lá... Morar com um parente por um tempo. Não ter dinheiro, não ter comida adequada na semana. Ou brigar com um amigo, brigar com a namorada. Lembrar nostalgicamente da namorada depois. Categorizem aí quais são as coisas que são doces e quais são as que não são necessariamente doces. Essa frase não é pau para toda obra, mas nem lascando. A menos que você seja um cara bem alienado que fala... Não, cara. Não tem problema, não. Eu lembro do passado. O passado era um inferno em vida. Mas eu lembro com carinho. É um lugar que eu gosto muito. Me fez quem eu sou hoje. Agradeço demais. Obrigado por ter me sacaneado. Por ter me explorado. Por ter me abusado. Grato mesmo. Então, eu estou lembrando de você com gratidão. Com harmonia. Com pacificação. Então, vê aí se tem algum tipo dessa rotina aí. Eu não tenho, cara. Eu não sou muito disso, não. Eu não quero ser rancoroso, mas... Eu neutralizo. Tipo, eu evito guardar rancor. Eu evito guardar mágoa. Mas eu não vou guardar a positividade de graça. Até porque não é uma coisa que é automaticamente a outra. Entendeu? Ah, então não foi tão ruim assim? Beleza. Mas não é positivo. Não vou deixar um negócio sagrado. Perfeito. Não. Aí já é pedir demais. É pedir demais mesmo. Então, vejam aí. Pensem com vocês. O que era difícil de suportar para vocês. E quais são as lembranças desses mesmos momentos no futuro. Depende da idade de vocês, né? Você pode ter 15 anos. Então, você vai pensar nos momentos do passado. Situações que não estão mais presentes e vigentes. Você não vai pensar em situações que estão vigentes agora. Tem que ser passados um pouco mais distendidos e longínquos. Não coisas tão imediatas ou tão queima-roupa. Você precisa dar um tempo para fazer essa leitura. Não pode pegar coisa muito queima-roupa. Ah, não. Semana passada. Não. Semana passada é muito pouco tempo. Pega uma coisa mais complicada aí. Mês, anos. E anos é mais fácil. Mês até vai. Mas anos é mais fácil. E esse momento que era difícil no passado. Meses atrás. Pode ser um momento doce hoje em dia. Talvez. Talvez. Depende do que foi, né? Depende muito das coisas. Depende muito do contexto. da realidade, das consequências e outras coisas. Eu lembro de várias coisas. Vários arrependimentos. Várias tranquiragens. Várias azares que eu tive na vida. Mas não sou tão doce assim não para ficar lembrando deles com carinho. Aí já ia pedir bastante. Forçar bem a barra mesmo. E por fim. Última frase. Se eu não conseguir terminar, eu termino na próxima. Mas a frase é curta. Então é suave. O próximo sentido é outra metade da aula. Posso emprestar alguma parte da metade da aula que vem. Para fazer a frase também. Se eu der nada na minha telha. Mas não é o caso agora. Porque a frase é curta. A frase é a seguinte. Enquanto estamos adiando, a vida acelera. Isso aqui é uma frase sábia. É uma frase de conselho. É uma frase de constatação. Enquanto estamos adiando. O que é estar adiando? Tendo ali um momento, uma circunstância. Onde coletivamente ou pessoalmente falando. Você está procrastinando. Você está levando mais de boas. Está levando mais nas coxas. Pode dizer assim. Está empurrando com a barriga. É a frase que a gente usa. Está adiando. Postergando. Postergar é deixar para o dia seguinte. E aí a frase é um pouco assim. Olha, você postergar para o dia seguinte. Faz com que no dia seguinte. Novas coisas aconteçam. E você tenha novas demandas. E aquilo que você deveria ter feito no dia anterior. Agora vai estar atropelando. E junto, atrelado. Asfixiado. A novas demandas. E você vai tropeçar em várias coisas. Particularmente eu não fico muito adiando coisa não. Eu monto um cronograma. Adio que dá para adiar. Mas já com consciência de que se eu adiar uma coisa complexa. Pode ser que dê problema. E que eu não consiga sequer efetivar. A construção dessa coisa que eu adiei. Às vezes o adiamento ele gera a inexecução. A incapacidade de realidade. Você não consegue realizar aquela tarefa. Porque ela é impossível de ser realizada depois. Você vê alguma coisa? Vou estudar para o vestibular. Não vou adiar um pouco. Vou estudar amanhã. Não vou estudar hoje não. Vou estudar amanhã. No dia seguinte. Não, não. Vou estudar amanhã. Vai chutando para frente. Vai chutando para frente. Vai chegar no prazo. É bem que você não tem mais tempo para estudar. A vida acelera. A vida urge. A vida manifesta. A vida apresenta-se. Ela simplesmente não é uma acelera no sentido tanto de que ela vai ser mais rápida do que o passado. Ela vai correr o tempo dela. O tempo normal dela. Só que o tempo normal dela é carregado de vida. É carregado de surpresas. É carregado de realidades. E essa carga de realidades é jogada na tua fuça. Então, enquanto você está procrastinando a vida, joga na tua fuça a vida. Joga o mundo. Joga tudo na tua cara. Então, ah não. Eu estou com preguiça. Preguiça. Ok. Pode ter preguiça. Vou cortar o R do preguiça. Pode ter preguiça. Suave é humano. Mas parte. Tem caipira, né? Parte. No caso, mesmo que você consiga efetivar esse tipo de procrastinação, coisas acontecem. Coisas, você me pergunta. Não sei. Pergunta aí pra você mesmo. Ai, eu adiei o trabalho de história. Aí, chegou e fiz de qualquer jeito porque não me deu pra pesquisar direito. O professor virou o nariz pra mim, torceu o nariz pra mim. Cobrava comigo e deu uma nota baixa. Ah, a vida acelerou. Entendeu? Simples assim. Você vacilou. Deu um perdido ali. Mas o perdido voltou contra você. E quando voltou contra você, voltou com a força completa. E você apenas paga o preço. É a consequência da sua inação. Inação e também pela sua... É uma palavra que você usa pra isso quando você não faz as coisas. Não é apenas inagir que não agir. Você é relapso. Não é só relapso, mas negligente. Negligente. Foi negligente. Negligente é negligenciar. É subestimar. É ser arrogante. Quando você negligencia, você adia. Quando você adia, a negligência cobra o preço. E o preço é a manifestação de uma realidade futura. Que vai atropelar as suas possibilidades de conseguir consertar, não. Pra você efetivar o passado. Porque você vai estar postregando o passado pra se efetivar no presente. Chega num ponto de ele não consegue mais ser efetivado. Ele simplesmente é atropelado por uma outra coisa. Quando é atropelado, você perde completamente o rumo. O fio da meada. Se você precisava daquele tipo de recurso, daquele tipo de situação. Como por exemplo, estudar pra passar no vestibular. Você precisava daquele estudo. Chegando no valor do vestibular, você não estudou o suficiente. Você não estudou direito. Você não vai conseguir render. Se não vai conseguir render, a vida te atropela. E aquilo que você ambiciona, vai pro escanteio. Vai pro ralo. Essa é a lógica. Então, o ponto é. Toma cuidado, cara. Fica de olho aberto. Por quê? Por que ficar de olho aberto pro sorzinho? Porque a vida te atropela, meu filho. A vida te atropela. Entro na aula já. A vida te atropela. Não é nem por culpa dela, na verdade. Da própria vida. Por quê? Ela simplesmente está seguindo o próprio rumo. E o rumo dela é aleatório. Você pode, até certo ponto, guiar o percurso. Se orientar no percurso. Mas depois, num certo ponto, você não se orienta mais. Porque está atrasado demais. Então, aquilo que você não tem como reconhecer. Se orientar. Aquilo que você não consegue se orientar é aquilo que te mata. Pelo que te asfixia. Pelo que te vence. É a sua derrota. Porque a vitória escapou pelos seus dedos. Ela escapou pelos seus dedos porque você não agiu no momento certo. Tem um tempo e um lugar para as coisas. Se você menospreza o tempo e o lugar para as coisas. As coisas acontecem fora do tempo ou fora do lugar. Ou nem sequer acontecem. Quando elas não acontecem. Quando elas não acontecem. Complicado. E a frase é um pouco livre demais também. Porque você pode pensar. Olha. Eu não quis ter filho com 14 anos. Bom, porque você não quis, né? Mas eu quis ter com 20. Mas eu também não fiz filho. Mas eu fiz com 30. Mas também pensei. Melhor não quis fazer com 30. Mas eu fiz com 40. Ok. Com 40 acabei fazendo um filho. O que eu estou dizendo com isso? Dizendo que você está adiando, adiando, adiando. Para ter um resultado. E a vida vai acelerando. E você com 40. E agora com o filho. Sem pique, né? Sem estrutura financeira. Mas sem estrutura. Sei lá. Saúde, talvez. Qual a metáfora ruim, coisa aí? Mas você vai chutando para frente. Chutando para frente. Chutando para frente. Você vai cobrar o preço. Sempre cobre o preço. Quando ele cobra, ele cobra em brutalidade. Qual é a brutalidade? A brutalidade é... A realidade. Eu sei que tem vários nomes, vários significados, várias descrições para a realidade. Mas essa é mais uma delas. Aquilo que é real para você. É o que te afeta. O que te afeta de verdade. O que te afeta de verdade. É algo que... Saiu da zona de controle de conforto. Saiu da zona de controle de conforto. Entrou no campo desconhecido. Caiu no campo desconhecido. Vai causar efeitos nos outros. Vai sofrer efeitos nos outros. Isso é o princípio da interação entre coisas inertes. Coisas que não têm vida. Mas na sociedade humana tem um monte de valores. Tem um monte de justificativas para continuar erguendo o pilar de... O pilar de estruturação da realidade. O pilar de estruturação da sua vida. Em geral é isso. É uma frase legal. E a moral da história dela é a seguinte. Enquanto você vacila e perde tempo. A vida vai em frente. Segue o rumo. Pode ser que outras pessoas não perdem tempo? Pode. E as pessoas vão ter vantagem sobre você? Vão. Então se você perder muito tempo. E ficar procrastinando. O aceleramento da vida. Vai te colocar em desvantagem. Social. Desvantagem intelectual. Desvantagem moral. Enfraquecido. E o seu território ele é com... Não é condensado não. É... Cooptado. O território é cooptado por aquilo que acelerou. Por aquilo que deu uma urgência. Na realidade. Então tem SVS também. Então galera. Eu vou acabar por aqui. Esse comportamento de tela. Já deu. Já deu já. Deixa a Seneca para a próxima aula. Obrigado Seneca. Essa... A vida acelera. É um tanto estranho. Porque quem vive é um ser humano. Não é a vida em si que acelera. Mas é um... Ser dotado de uma circunstância chamada vida. É uma circunstância orgânica. De sincronia energética. Que garante que você sobreviva. Até que você colapse. Essa sincronia energética. O colapso gera uma morte dolorosa. Uma morte descartável. Mais ou menos isso. Normalmente as pessoas evitam o colapso. Então elas fazem o que? Tratamento para os olhos. Elas visam enxergar adequadamente. Tem isso também. É por isso que... Tratamento nos olhos. Tratamento nos olhos. São... Nossa. Comecei a devagar. Feio, né? Esquece o que eu estava falando. Muito baboseira. Vou cortar no meio. Isso está muito surreal. Até perdi a linha de raciocínio. Nossa. Dá umas piscadas feias aqui também. Putz, o sol não me mata também. Enfim. Finalizando aqui. Vocês viram que eu estava dando umas piscadas. Porque eu estava cortando a tela, né? Cortando a câmera. Então eu estava dando uma descansada nos olhos. E pá. Para trás. Nossa, velho. É, é só ao vivo é divertido. Então, galera. Já deu aqui os 21 minutos. 21 minutos, não. Os 50 minutos de aula. Acabando por aqui. Valeu pela presença. Nesses 45 minutos. Até a semana que vem. Caso não vejam a outra metade. Mas a outra metade é desdobramento. Eu fico aqui de plantão. Enquanto eu estou acochilado de vez em quando, né? Eu estou morrendo só. Mas hoje eu... Só vacilei agora nos minutos finais. É, suspense, suspense. Eu quero ver o que eu falei. Que eu estava falando umas coisas meio que... Em êxtase. Em delírio. Suspensão de consciência. Hilario, hilário, hilário. Muito diverso. É isso aí, galera. Obrigadão e... Falou. Até mais aí. Vocês do BES YouTube também. Engradecido. Valeu, galera. Até a próxima. Maus aí pela... Pela divagação errática do fim da aula. Que eu nem lembro o que eu estava falando. Comecei a falar aleatoriamente. Dei uma dormida, mas acordado. Foi engraçado. É divertido fazer isso. É meio hilário também. Nice partidão.